Olá meus queridos, professor Denis da Help na área e olha quem voltou, olha quem voltou aqui, olha aqui ó O Ask Help, o telefone tocou e eu vou responder algumas perguntas que fizeram pra mim aqui no canal Se você tiver qualquer pergunta, vai perguntar pra mim, professor, como eu resolvo a equação tal, né? Aí não, qualquer dúvida sobre o mercado de trabalho, sobre a faculdade, sobre o curso, sobre o que estudar, sobre qual calculadora comprar Coloca aqui nos comentários que quem sabe sua pergunta não vai ser selecionada pra entrar no nosso quadro do Ask Help É o seguinte, a Tamires Marcos perguntou pra mim Gostaria de saber se vale a pena fazer o curso de engenharia da computação em EAD, no modo de educação à distância Eu acredito que de todas as engenharias, a que é mais fácil de você inserir no modo EAD é a engenharia da computação Por que, professor? Que, meu, se você programar, se você programar, você precisa só do seu computador Precisa aprender uma linguagem de programação, certo? Toda essa, é tudo voltado pro digital, né? A engenharia da computação, né? É lógico, tem a parte de hardware, você vai ter que aprender sobre processador, as paradas de memória, interrupção Como que funciona dentro do processador, essas coisas, toda essa parte teórica Mas tem a parte de programação também, tem a parte de banco de dados Essas coisas todas aí, você instala um software na sua máquina e você consegue programar E você encontra informação muito fácil na internet Então eu acho que de todas as engenharias, a mais fácil de se adaptar ao EAD é a engenharia da computação É lógico, cálculo é cálculo, física é física, né? Resistência dos materiais é resistência dos materiais, mecânica dos fluidos é mecânica dos fluidos Tudo isso você também vai ter na engenharia da computação Vai ter que absorver isso da mesma forma que as outras engenharias As mesmas necessidades, os mesmos problemas, tudo, não muda nada, isso aí não muda nada Mas as matérias mais específicas eu acho que ela casa muito bem com o EAD Então eu não vejo por que isso ser um problema, tá bom? Então tá respondida a pergunta da Tamires, te encontro no próximo Ask Help